Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a segunda parte da videoaula de transporte de gametas e fecundação. Vamos falar agora do processo de fecundação propriamente dito. Vamos lá? Bem, então, fecundação ou fertilização? Nós precisamos lembrar que nós temos grande número de competidores, não é isso? E que o processo é feito e tem várias características específicas para permitir que apenas um espermatozoide consiga fecundar o chamado popularmente de óvulo ou ovócito 2. Bem, o espermatozoide no interior do útero sofreu a capacitação e também a hiperativação. Daqui a pouco eu vou descrever um pouco mais esse processo. Aí vai ter que passar pela corona radiata, o envoltório externo do ovócito 2 ou do folículo ovocitado, se ligar com a zona pelúcida, sofrer a reação acrossômica, liberando o conteúdo daquele lisossomo gigante que ele possui envolvendo a cabeça e o núcleo dele. Depois ele vai entrar no espaço perevitelino, vai se ligar com o ligante presente na membrana plasmática do ovócito 2, vai penetrar no ovócito e aí sim vai ocorrer a ligação, a formação do pronúcleo masculino, desaparecimento de todo o conteúdo interno do espermatozoide, exceto o pronúcleo masculino, não é isso? E aí você vai ter a união do pronúcleo masculino com o feminino após o processo de término da meiose do gameta feminino. Bem, então vamos começar pela capacitação. É um processo bioquímico que ocorre no interior do útero, que vai tornar os espermatozoides capacitados para ocorrer a fecundação. É um processo complexo, tá? Que envolve várias reações químicas. Então, como aqui é uma aula de embriologia básica, vamos simplificar essa história, ok? Então, quero começar aqui. No interior do epidídimo, ocorre a maturação. Também alterações no interior e principalmente na membrana plasmática do espermatozoide. Ele vai permanecer no interior do epidídimo, sofrendo maturação durante três meses. Vai ser liberado no plasma seminal e no interior do útero, ele vai sofrer esse outro processo, que é a chamada capacitação. Basicamente, esse processo envolve a molécula de colesterol, aqui, que está atravessando aqui a membrana plasmática do espermatozoide, aqui indicado por essas duas linhas cinzas. Essa membrana, essa molécula de colesterol vai se ligar numa alça de fosfatidil inusitol, aqui, com a liberação de uma proteína, uma glicoproteína associada com GPI, tá vendo? Aqui, que tem uma manose aqui, conforme vocês podem ver. O que sobra, então, dessa alça de fosfatidil inusitol se liga à molécula de colesterol, tá? Então, essa é uma das transformações bioquímicas. E parece que essas transformações bioquímicas vão fazer com que o espermatozoide possa se ligar aos EP3 lá na zona pelúcida, ok? Então, aqui a gente precisa saber que é um processo uterino, que envolve a molécula de colesterol, e que vai fazer com que os espermatozoides estejam aptos para fertilizar o ovócito 2. O outro processo, inclusive, já descrevi na outra videoaula, é a hiperativação, em que os espermatozoides que antes tinham uma trajetória retilínea vão ter uma trajetória irregular. Para isso, então, vai ocorrer uma entrada de cálcio no interior dos espermatozoides após um estímulo que é dado pela molécula de progesterona. Então, o espermatozoide que antes tinha o movimento retilíneo vai se movimentar na direção em que esses canais, os canais chamados de cat-spé, canais de cátion dos espermas, né, dos espermatozoides, esses canais vão se abrir e o espermatozoide muda o seu movimento para aquele lado em que a maioria dos canais estão se abrindo. Assim, os espermatozoides vão conseguir atravessar aquelas reentrâncias, sair daquelas reentrâncias presentes no interior do útero e das tubas. Em seguida, vamos considerar agora que os espermatozoides alcançaram finalmente o folículo ovocitado. Uma visão anterior dizia que assim que os espermatozoides encontram a região da corona radiata, eles vão sofrer reação acrossômica. Mas pesquisas atuais demonstraram que isso está errado, tá, pessoal? Os espermatozoides vão atravessar a corona radiata batendo a cauda. Então, através de movimentos vigorosos da cauda, eles atravessam a corona radiata, finalmente se ligando com a zona pelúcida e lá tendo a chamada reação acrossômica. Portanto, essa figura aqui, que é uma figura vista em vários livros didáticos, é uma figura que hoje a gente sabe que está incorreta. Tá? Bem, outra coisa importante. Os espermatozoides atravessaram a corona radiata e finalmente alcançaram a zona pelúcida. A zona pelúcida, conforme vocês podem ver aqui, ela é formada por vários filamentos curtos com arranjo tridimensional. Nesses filamentos, nós temos a glicoproteína ZP3 associada com a glicoproteína ZP2. E interligando um filamento ao outro, nós temos a terceira glicoproteína, que é a ZP1. Então, o espermatozoide vai se ligar nesse feltro molecular e se associar especificamente a partir da região do pescoço com o ZP3. Num segundo momento, ele vai, já se sabe hoje através de pesquisas que ele vai, no segundo momento, se associar ao ZP2. Então, o que nós estamos vendo aqui ao lado, na realidade, é uma visão real, tá? É uma microscopia de varredura de um espermatozoide associado à zona pelúcida. Então, esse aspecto aqui é real. A única coisa que aconteceu aqui é que foi feito posteriormente uma coloração no computador para facilitar a visualização. Quando o espermatozoide se liga ao ZP3, ele vai liberar o conteúdo do interior do seu acrossomo. Então, vai acontecer a formação de vesículas entre a membrana externa do acrossomo e a membrana plasmática na frente da cabeça do espermatozoide. Essas vesículas vão se soltar, permitindo com que o conteúdo no interior do acrossomo possa extravasar. E aí, vai ser feito um buraco, vai abrir um buraco e os espermatozoides vão atravessar a zona pelúcida, caindo naquele espaço chamado espaço perivitelino. Bem, portanto, aqui nós temos uma outra visão mais detalhada desse processo, em que nós temos a presença da região de três filamentos aqui da zona pelúcida, formados por ZP1, ZP2 e ZP3. Aqui o ZP2 em verde, o ZP3 em azul, está vendo? São feitos dímeros de ZP2 e ZP3 interligados por ZP1. Esse experimento aqui do lado indica que os espermatozoides humanos se ligam ao ZP3. Quando você coloca componentes ou equivalentes de zona pelúcida num meio de cultivo onde já estão presentes espermatozoides e folículos ovocitados, você vai ver que os espermatozoides se ligam preferencialmente àqueles ZP3 que você colocou a mais, diminuindo a capacidade deles de se ligar à zona pelúcida e, portanto, obviamente, diminuindo no futuro a capacidade de fecundação deles. Se você, ao invés de colocar a ZP3 colocasse ZP2 ou ZP1, conforme vocês podem ver aqui em cima, você não teria alteração no padrão de ligação de espermatozoides nem de fecundação. Quando se coloca por último aqui o ZP3 sem carboidratos, você observa uma diminuição da capacidade de ligação dos espermatozoides, mas essa diminuição não é tão grande quanto quando você tem o ZP3 completo, formado por proteínas e com carboidratos que foram retirados aqui. Bem, seguindo então, aqui nós temos uma figura para demonstrar aquilo que eu disse para vocês, o espermatozoide entrando no interior da zona pelúcida após a chamada reação acrosômica, ele fica parecendo um saca-rolha, está vendo? Vai liberando as enzimas e vai abrindo o buraco através da zona pelúcida após a reação acrosômica. Então, aqui seria a zona pelúcida, também uma microscopia eletrônica de varredura, está vendo? E o espermatozoide atravessando essa zona pelúcida para cair no espaço pervitelino. Então, o espermatozoide atravessa a corona radiata com movimentos da cauda, movimentos flagelares vigorosos, se liga à zona pelúcida no ZP3, faz a reação acrosômica, atravessa a zona pelúcida e cai no espaço pervitelino. No espaço pervitelino, ele vai se ligar a um ligante presente aqui na superfície da membrana plasmática do ovócito 2, aqui indicado por essa linha. Ele se liga a esse a esse ligante e consegue ejetar todo o seu conteúdo interno para o interior do ovócito 2, ficando do lado externo no espaço pervitelino apenas a membrana plasmática do espermatozoide. Todo o conteúdo interno vai ser destruído exceto o núcleo, que aqui é um núcleo haploide, a gente chama ele de pronúcleo masculino. Esse pronúcleo masculino, então, vai fazer com que no futuro ocorra a formação do zigoto através da ligação dele com o pronúcleo feminino que vai ser formado após a fase que a gente chama de ativação do ovócito 2, que ocorre exatamente após a entrada do espermatozoide. Então, quando esse espermatozoide entra, o ovócito 2 que estava parado em metáfase 2 vai ser ativado, vai terminar a meiose 2, produzindo o núcleo do óvulo, que é o pronúcleo feminino, e o polócito 2, que é descarte de material genético. e aí os dois pronúcleos vão se unir no processo que a gente chama de singamia ou cariogamia. Então, as etapas femininas começam com a ovocitação, chamada popularmente de ovulação, matéria de outra videoaula, a fusão das membranas entre o espermatozoide, aqui a gente teria também o transporte do gameta feminino do folículo ovocitado até a ampola, a fusão das membranas do espermatozoide com o ovócito e a ativação do ovócito. Quando ocorre essa ativação, dá-se um aumento do cálcio intracelular. Esse cálcio intracelular vai fazer com que ocorra os chamados bloqueios da polispermia, rápido e lento, que eu vou descrever a seguir. Vai terminar a meose 2 do ovócito 2, formação do núcleo do óvulo e do corpo polar ou polócito 2. Esse pronúcleo feminino, então, vai sofrer cingamia, que é a fusão com o pronúcleo masculino. Então, aqui nesse slide, eu tenho o processo do bloqueio da polispermia. O que seria esse bloqueio? Bloqueio da polispermia é um processo através do qual vai se evitar durante poucos minutos a entrada de outro espermatozoide. Então, quando ocorre a ligação do espermatozoide com o ligante específico presente na membrana plasmática do ovócito 2, começa a entrar cálcio. Esse cálcio, aqui a gente tem a onda de cálcio, está vendo? Se propagando, quanto mais cálcio, mais para o vermelho, quanto menos cálcio, mais para o azul. A onda começa a se propagar a partir do local da entrada do espermatozoide e depois vai se propagar pelo interior de todo o ovócito 2. Essa onda de cálcio vai fazer com que ocorra uma despolarização da membrana, dificultando, impedindo a ligação de outro espermatozoide com aquele ligante presente na membrana plasmática do ovócito 2. Então, esse processo é o que a gente chama de bloqueio rápido da poliespermia e ocorre devido à entrada de cálcio no interior do ovócito 2 e assim despolarização e a inativação provisória do ligante do espermatozoide. Esse bloqueio é rápido, acontece em poucos milésimos de segundo, mas a duração dele é curta porque você não pode manter a membrana plasmática durante muito tempo nesse estado. Portanto, esse processo é apenas suficiente para você ter logo em seguida o que a gente chama bloqueio lento da poliespermia. Esse bloqueio lento é chamado também de reação cortical porque envolve grânulos corticais que são lisossomos presentes aqui perto da membrana plasmática do ovócito 2 o chamado córtex não é isso? Então, grânulos corticais seriam esses lisossomos. Aqui do lado de fora nós temos uma representação da zona pelúcida com seu aspecto tridimensional e aqui nós temos um espermatozoide atravessando essa zona pelúcida. Quando o espermatozoide se liga ao ligante presente aqui na membrana plasmática do ovócito 2 ocorre a reação cortical. Essa reação cortical consiste da liberação da exocitose dos grânulos corticais. Esses grânulos corticais então esse conteúdo dos grânulos corticais são enzimas que vão alterar a estrutura da zona pelúcida. Por isso essa reação cortical é chamada também de reação de zona e que vai se constituir no que a gente chama bloqueio lento da polispermia. O que acontece depois? Olha aqui você vai alterar a constituição da zona pelúcida que agora ao invés de ter dímeros Zp2 e Zp3 interligados por Zp1 você vai ter dímeros formados por Zp3 e Zp1 e o Zp2 vai formar grumos. Existe uma série de teorias para explicar o que acontece mas o que a gente sabe o que está bem estabelecido é que essa alteração impede outras ligações de espermatozoides então assim impedindo a chamada polispermia. Bem então após a penetração do espermatozoide a liberação dos grânulos corticais que vão alterar a zona pelúcida enquanto isso termina a meose forma-se o glóbulo polar o corpo polar o polócito 2 a formação também do pronúcleo feminino que é do pronúcleo do óvulo o núcleo haploide presente no óvulo e a descondensação do pronúcleo masculino que vem no espermatozoide esses dois pronúcleos vão se juntar no processo chamado de singamia durante a singamia então aqui nós temos o pronúcleo masculino e o feminino aqui indicados eles vão se unir formando novamente uma célula com um conteúdo diploide de cromossomos esse processo singamia quer dizer aproximação dos gametas ou chamado também de cariogamia casamento ou aproximação dos núcleos dos núcleos dos gametas após o surgimento da singamia ou cariogamia forma-se o que a gente chama zigoto que é a primeira célula diploide do corpo humano bem logo que se ocorre a singamia ou cariogamia vai ocorrer o que a gente chama anfimixia vai ocorrer um pareamento entre esses cromossomos provavelmente para se detectar se há algum erro de pareamento se ocorrer erro de pareamento durante essa anfimixia você vai ter na maioria dos casos o descarte desse zigoto então a gravidez não vai seguir para frente então vamos fechar essa videoaula falando sobre os resultados da fecundação há um reestabelecimento da ploidia há um estabelecimento do sexo gamético lembra quem define o sexo é o espermatozoide então vai ser o sexo feminino se o espermatozoide tiver x ou masculino se for um espermatozoide com y no seu interior a ativação do ovócito 2 que vai terminar a meose e passar a seguir no processo que a gente chama de clivagem bem pessoal era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula tchau 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 Obrigado.